O material colocado nas gêmeas siamesas foi uma bolsa como esta, semelhante a silicone. É um extensor. São 700 ml que vão fazer com que a pele se estenda. A pele é a mesma, do tórax, do abdômen. E elas dividem uma parte do tórax, que é esse apêndice que a gente chama de apêndice estifoide. O fígado é único, o intestino delgado e o intestino grosso, elas compartilham. Compartilham a área da bacia, que a bacia também é única. E a genitália é praticamente uma só. Tem uma, mas ela é muito rudimentar. Ela não desenvolveu como numa criança normal, como numa delas também. Então são situações que criam dificuldades. A família veio de São Paulo para morar em Goiás, justamente para facilitar o tratamento, que começou quando elas tinham seis meses. Hoje, Valentina e Eloá têm dois anos. E a cirurgia de separação é uma grande expectativa para a família. Elas machucam muito, agora melhorou bem, mas assim, unha, morde, se machuca muito. E a gente decidiu, obteu para a cirurgia de separação. Acho que com elas está assim, para nós é dificultoso. Imagina para elas, né? Ficar nesse estado que elas estão tão bem, graças a Deus. Não depende de nenhuma medicação, só de leite mesmo, alimentação. As crianças, elas têm a fase normal, que é a psicomotor, né? Então ela tem a fase de engatinhar, tem a fase de levantar, né? Então elas não passaram por essa fase, porque uma limita o movimento da outra, né? Então a gente vê que existe, assim, uma discordância muito grande entre elas. Então tem momentos que elas se debatem, elas começam a brigar, assim, por assim dizer, né? De não aceitar essa condição. A cirurgia foi uma preparação para a separação das meninas. Há uma probabilidade de ter que fazer esse mesmo procedimento daqui a 30 ou 40 dias, mas desta vez, nas costas. Ainda não se sabe em quanto tempo a cirurgia de separação poderá ser feita. Vai depender da evolução dos expansores. Então nós programamos agora colocar esse expansor. Elas ganharam peso, esse é um fator muito importante, fundamental, para que a gente pudesse colocar o expansor numa situação bem mais confortável, que ele possa criar a pele suficiente. Vamos avaliá-las, né? Daqui, durante toda a semana, mas com 30 dias nós vamos começar a expandir a pele. Para, posterior, pensar se vamos colocar outro expansor na parte de trás do corpo delas, né? Quanto mais pele tiver, melhor. Nós não podemos ter pressa numa situação como essa. Espera aí, elas brincando, correndo, né? Se divertindo. Eu tenho uma de seis anos também. Eu falo que eu tenho três filhas, não tenho só duas. Então eu tenho uma de seis anos e ela fica muito feliz. dela querer pegar uma, levar para passear. Então a gente está na expectativa aí com o doutor Zacarias aí, que vai dar tudo certo.